PAPAPA PAPA 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 Senta, 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 senta no piso Senta no arco de baiana Só para de sentar na pica Na pica, na pica, na pica Depois que eu vou escutar o grito do Tatiã Senta ali me jareco, caralho Pica ali me jarequi, oi Senta ali me jareco, caralho Pica ali me jarequi, oi Pica, fica nas salas meninas Rolando as salas meninas Pica nas salas meninas Rolando as salas meninas Senta no piso Senta, 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 senta no piso Pica, fica nas salas meninas Rolando as salas meninas Pica nas salas meninas Rolando as salas meninas Oi, novinha Oi, novinha Senta no piso Senta no piso Pira, peranha, tu senta na pica Fica sentando até de banho Pira, peranha, tu senta na pica Senta na pica, pé de banho Pira, peranha, tu senta na pica Fica sentando até de banho Senta no piso Senta, 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 senta Senta no piso Fica sentando até de banho Só para de sentar na pica Pica, na pica, na pica, na pica Depois que eu vou escutar o grito do Tatiã Pica na sarras menina Senta no peru Senta, 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 senta no peru Pica na sarras menina Pica na sarras menina Pica na sarras menina